A revogação da prisão preventiva do empresário Flávio Silva de Souza foi assinada pelo juiz de direito da primeira vara do Tribunal Popular do Júri, Antônio Reis de Jesus Noleto. O empresário foi preso em flagrante após briga de trânsito no estacionamento de uma concessionária de carros na Avenida Raul Lopes, na zona leste de Teresina, no dia 24 de fevereiro deste ano, onde atirou contra um homem. Flávio responde agora ao processo em liberdade e o juiz marcou para o dia 31 de janeiro de 2019 a audiência de instrução e o julgamento do processo, quando serão ouvidos vítima, testemunhas e acusado. A defesa de Flávio alegou que o acusado abriu sob legítima defesa e pediu a absolvição e a revogação da prisão. Mesmo em liberdade, o empresário vai cumprir medidas cautelares, como não se ausentar temporariamente ou definitivamente de Teresina, sem autorização da justiça, comparecer a todos os atos do processo para o qual foi intimado e não se envolver em nenhum outro delito. Vale lembrar que em 2010, o mesmo empresário foi acusado de matar o caminhoneiro Elvésio Maia dos Prazeres, de 75 anos, no cruzamento das avenidas Dom Severino e Presidente Kennedy, na zona leste da cidade. Em janeiro deste ano, Flávio teve a pena extinta pela justiça. Javi Marques, para a bancada Piauí.